Segunda parte do terceiro capítulo do livro e espero que vocês possam fazer uma boa reflexão, reescutem as aulas, vá fazendo a sequência rapidinho, põe antes de dormir, deixa tocando ali do ladinho da cama para vocês pensarem, fecha o olhinho, não durma, escute e vão refletindo, bora lá, começamos. Então, para quem está entrando aí pela primeira vez, nós estamos lendo um livro de Dom Miguel Ruiz que chama os quatro compromissos, o primeiro compromisso é seja impecável com as suas palavras, o segundo compromisso não leve nada para o lado pessoal e o terceiro compromisso, que é o que a gente está nele, não tire conclusões. Então, presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós, presumimos que os outros pensam da mesma forma que nós, sentem da mesma forma que nós, julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Mas isso deve ser porque tem aquele exercício que fala que o que te incomoda no outro, que o outro é seu espelho. Então, a gente acaba também absorvendo isso e achando que tudo que a gente pensa, a gente sente, é igual para todo mundo. E isso vale para quando a gente pensa e a gente acha, mas não vale para quando o outro está pensando e ele está com referência a gente. Eu estava só escutando aqui, Gabriel, onde ele quer chegar com isso? Porque não é contraditório? Quando eu estou pensando, quando eu estou falando, eu crio uma expectativa do outro, que o outro tem que achar como eu. Por que dá conflito? Porque as pessoas pensam de formas diferentes. Sim. E a gente acaba atribuindo ao outro essa questão de, não, eu acho que ele acha isso, mas você perguntou para ele? Não, não perguntei. Não, mas é lógico, só pode ser isso. Não, lógico para você, não é necessariamente o que o outro está pensando. Então, essas confusões mentais que a gente faz de pressupor que o outro vai pensar ou vai agir ou até vai achar como eu, é o primeiro ato errôneo que a gente comete em relação às coisas. Então, eu acho que aqui cabe já a primeira reflexão, de lembrar que o outro, assim como eu, penso diferente. Ou posso até pensar diferente, que pode até ser que eu concorde. Mas não pressupor. A gente tem dificuldade até de achar que o outro pensa diferente. Então, mas a gente tem uma dificuldade maior que é dialogar. A gente tem uma dificuldade maior de perguntar, de querer saber. Muita coisa a gente acaba errando ao longo do dia, nas atitudes, porque a gente vai pressupondo situações. E aí a gente se depara com uma situação que foi desigual. E aí, ou eu acabo caindo na intolerância, porque aí eu acabo achando que eu estou certo, então o outro está errado, entrei no julgamento e acabo julgando o outro. Então, é importante a gente, nesse exato momento desta atitude de pressupor, é que a gente tem que corrigir o processo. E não tirar conclusão, né? Pergunta, ao invés de tirar conclusão. Essa é a maior presunção que o ser humano pode ter. Por isso, temos medo de ser nós mesmos em presença dos outros. Achamos que todos estarão nos julgando e vitimando, nos fazendo sofrer e nos culpando, tal como fazemos a nós mesmos. Portanto, antes que os outros tenham uma chance de nos rejeitar, nós já nos rejeitamos. É assim que funciona a mente humana. Louco isso, né? Mas é muito real, né? Se você pegar a sequência, é muito real. É exatamente isso. A gente acaba se auto-rejeitando em função de uma situação que é pura frustração, porque é tudo achismo. Nada é conceitual. A gente se julga, depois a gente se torna vítima e depois a gente se culpa, né? É muito louco. Também tiramos conclusões sobre nós mesmos e, com isso, criamos um bocado de conflito interior. Acho que sou capaz de fazer isso. Você tira essa conclusão e depois descobre que não foi capaz de fazer. Você se superestima ou se subestima porque não resolveu parar e formular perguntas a si mesmo para depois respondê-las. Talvez precise reunir mais fatos sobre uma determinada situação. Ou talvez precise parar de mentir para si mesmo sobre o que deseja. Isso também é muito louco, né? Às vezes a gente deseja uma coisa, mas finge que deseja outra. E aí se engana porque não tem coragem de assumir as próprias necessidades, né? Então é muito engraçado isso. O que eu peguei desse parágrafo foi uma outra situação, né? Que logo no início você começa a falar. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter impulso para fazer as coisas, né? São coisas diferentes. Então, qual é o processo que eu devo utilizar como gatilho para poder fazer? É o questionamento das perguntas que eu tenho que fazer para mim, né? Não deixar de fazer ou temer fazer por achar, né? É a questão de subestimar a sua própria capacidade. Então a gente está sempre nos dois extremos. Ou eu subestimo, né? Ou superestimo. Ou superestimo. Estou pronto para tudo, vou encarar, mas eu não me preparei para isso. Essa é a diferença. Então, o que é estar ao meio ali? Que é estar no agora. Então, é questionar, a formular essas questões para que eu possa me preparar com uma série de situações que eu, porventura, posso me deparar. E eu posso estar pronto para responder, para lidar, para saber que situação que eu posso enfrentar. Então, conhecer sobre aquilo que eu estou querendo fazer. Então, você quer uma promoção? Mas o que você sabe do cargo, efetivamente, que você está almejando? Ah, você quer viajar, mas você já pesquisou a sua viagem? Aonde você vai ficar, quanto custa a sua passagem aérea? Não, eu quero. Eu vou, eu compro, eu faço e depois eu me viro. Então, assim, os dois extremos é muito importante. E no relacionamento a gente acaba praticando muito isso. Ou você vê casais onde um ou outro é subestimado. Que hoje tem até o assédio moral que se coloca. Por quê? Porque você acaba subestimando a pessoa que está ao seu lado. Se você enxerga o seu parceiro como alguém que pode te ajudar a crescer, como é que você utiliza isso como ferramenta? Trocando ideia, entendendo pontos de vistas. A história que eu digo do diamante. O diamante tem várias facetas. Qual é a mais bonita? A que eu olho ou a que você olha? Qual é o brilho que mais reluz? Aquele que mais reluz é o que eu estou vendo. Mas se você estiver do outro lado, você vai enxergar um brilho tão bonito quanto o meu. Aonde está a inteligência disso? Olhar os dois lados e somar este brilho. Adaptar isto. Acrescer o seu conhecimento. Porque não é o seu lado que é mais bonito ou aquele outro lado é mais bonito. Me lembrou um pouco o budismo, né? Porque o budismo fala disso, desse caminho do meio. Porque aqui eu fico pensando no caminho do meio. Não é nem superestimar e nem subestimar. É o caminho do meio. É a harmonia. Estar em harmonia com aquilo que você é. Até porque, por princípio, aquele que mais conhece deve ter a obrigação, penso eu, de dividir este conhecimento. Porque senão não valeu para nada. Você ser a pessoa que mais conhece sobre alguma coisa e você não dividir este conhecimento para que ele possa se multiplicar. A Gina colocou aqui, pode acontecer de a gente não se ver, não conseguir ver na gente mesmo, porque não nos conhecemos. Então, assim, aí a própria Lígia escreveu. É o autoconhecimento que é importante, né? E deu um problema aqui, porque estamos ao vivo. Então, mas aí pegando da Gina, você tem um processo que é o seu autoconhecimento. Que você não pode ser negligente com ele. Porém, mesmo que você esteja nesta situação, como é que eu faço para poder não subestimar e não superestimar? Me mantendo no agora. O que é me manter no agora? É fazer a reflexão e as perguntas necessárias para adquirir o conhecimento que eu ainda não tenho e, ao mesmo tempo, não me entregar no papel de vítima, que sou um coitado que não tenho conhecimento para sair desse lugar. Então, é sempre uma força que tem que vir da gente. Vem sempre do seu interior, seja a busca do conhecimento ou seja saindo do papel de vítima. Isso ninguém vai fazer por nós. Cada um de nós é que tem que se movimentar. Tem que ter a atitude interna de criar esta energia do movimento para que o universo te traga as possibilidades de conhecimentos e caminhos. Ele traz um exemplo aqui de relacionamento. Frequentemente, quando você inicia um relacionamento com alguém, precisa justificar porque gosta daquela pessoa. Você enxerga apenas o que deseja enxergar e nega que existam características daquela pessoa de que você não gosta. mente para si mesmo, a fim de ficar com a razão. Em seguida, passa a tirar conclusões. E uma delas pode ser Meu amor, vai mudar essa pessoa. Nossa, isso é... Fim da leitura de hoje. Meu amor, vai mudar essa pessoa. A gente tem isso demais, gente, de achar que a gente vai conseguir mudar o outro. A gente não muda nada. A gente já tem dificuldade de mudar nós mesmos. Nossa, né? Se a gente se preocupasse em mudar as coisas que a gente tem como necessidade para o nosso crescimento, já seria ótimo. Porque a gente põe na cabeça que a gente sempre vai mudar o outro. Nossa, você põe na cabeça que você vai conseguir. Seu filho, seu amigo. Seus pais. Nossa, total. 50 anos, você fica tentando mudar. Não adianta. A gente não muda ninguém. Se a pessoa não se permite a auto-mudança, a auto-conhecimento e a buscar essa transformação, não tem ninguém que consiga fazer. Porém, isto não é verdade. O seu amor não pode mudar ninguém. Se os outros mudam, é porque desejam mudar e não porque você pode mudá-los. Então, algo acontece entre os dois e você se magoa. Repentinamente, enxerga o que não quis enxergar antes e amplificado pelo seu veneno emocional. Agora, você precisa justificar a sua dor emocional e culpa os defeitos por suas escolhas. É você que escolheu não vê-los, né? Né? Não precisamos justificar o amor de forma alguma. Ele está presente ou não. O amor verdadeiro é aceitar a outra pessoa da forma que ela é, sem tentar mudá-la. Se tentamos fazer isso, é porque, na verdade, não gostamos da outra pessoa. Então, ó, vou ler de novo, que isso é muito importante para os nossos corações ouvirem. O amor verdadeiro é aceitar a outra pessoa, seja ela quem for, da forma que ela é, sem tentar mudá-la. Se tentamos fazer isso, é porque, na verdade, não gostamos dela. Isso não quer dizer que você não possa dizer para o seu parceiro ou para a sua parceira, né? Que esta atitude tal que ele tem não é bacana, que isso não te faz bem, que você sente isso como uma agressão, né? Então, ele querendo mudar, fazendo jus ao amor que ele sente por você, e sabendo que isso vai te magoar, que isso vai te agredir de alguma forma, ele propõe a mudança nele para que isso não ocorra outras vezes. Porque não será você que conseguirá fazer com que ele mude isso, se ele não quiser. Então, onde é que está a cumplicidade e o crescimento de uma relação a dois? Quando os dois conseguem ir colocando e construindo essa relação. Então, se eu amo a minha parceira, eu vou procurar fazer todas as coisas que não machucam ela, ou que não agridam ela. Então, eu tenho que procurar mudanças em mim, que não me afetem, né? São pequenas, normalmente, ninguém vai mudar 100% alguém só por causa disso. Isso também é uma verdade, né? Então, é uma cumplicidade. Os dois têm que ir construindo isso. E ir achando um equilíbrio nisso. Sem mudar o seu ponto de vista, ou adaptar. Você pode mudar o seu ponto de vista. A relação, as pessoas, a gente vai crescendo, a gente vai tendo outras informações, outros acontecimentos, que podem nos mostrar que existem outras formas de vivenciar uma experiência, de curtir o dia a dia de uma forma diferente, sem que isso mude a minha personalidade. Devemos ser quem somos, de forma que não precisemos apresentar uma falsa imagem. Se você me ama da forma como sou, muito bem, então me aceite. Pode soar rigoroso, mas esse tipo de comunicação significa que os compromissos pessoais que fazemos com os outros são claros e impecáveis. Imagina o dia em que você não vai tirar conclusões sobre o seu parceiro e, mais tarde, com todas as outras pessoas em sua vida. Imagine esse dia. A sua forma de se comunicar irá mudar completamente e os seus relacionamentos não mais sofrerão com compromissos criados por falsas presunções. Mas você viu que lá em cima, no início do parágrafo, ele coloca que não adianta criar um personagem, não adianta criar... Você tem que ser quem você é. Não adianta... Eu crio um ser que esse ser vai se relacionar com a sociedade e eu estou ali atrás desse ser, uma pessoa totalmente diferente daquilo. Que são as máscaras, né? A gente cria várias máscaras. Mesmo as máscaras, elas não têm vida eterna, elas vão se deteriorando, elas acabam caindo, elas acabam... E isso traz grande frustração nas relações, não só de um casal, de amizade, de pessoas, porque você vai colocando, vai colocando, só que você não sustenta aquilo, porque aquilo não é você. Então tem uma hora que essas máscaras caem. Então a importância de você... E fora o sofrimento, né gente? Você tem que viver um personagem que não é você, que você se esconde atrás. Onde é que está você como ser humano? Como ser humano? Como é que eu não deixo as pessoas me conhecerem? Isso não é amor verdadeiro? Já começa com uma mentira. Seja num relacionamento de amizade, familiar ou de um casal. Você tem que mostrar também que você ama, o teu parceiro que te ama, também precisa conhecer as suas fragilidades, até para não atingi-las. A forma de evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Se você não compreende, pergunte. Tenha a coragem de perguntar até que as coisas fiquem tão claras quanto possível. E mesmo assim, nunca imagine que sabe tudo o que há para saber numa determinada situação. Uma vez ouvida a resposta, não terá de tirar conclusões, porque saberá a verdade. Da mesma forma, prepare-se para perguntar o que quiser saber. Todos têm o direito de responder sim ou não. Mas você também tem o direito de perguntar. Talvez. Se não compreende alguma coisa, é melhor perguntar e saber do que tirar qualquer conclusão. No dia em que você parar de presumir, irá se comunicar com clareza e pureza, livre de veneno emocional. Sem tirar conclusões, a sua palavra se torna impecável. Gente, esse impecável está muito nesse papel de você não criar subterfúgios daquilo que você fica achando com relação aos outros. A impecabilidade está na forma de você perguntar. Por que há tanto medo em fazer pergunta? Por que a gente acha que ou a gente será questionador ou a gente é frágil e não consegue entender nada? Porque a gente fica com medo do julgamento do outro em relação à pergunta que você vai fazer. Então saiba perguntar. Isso também é uma coisa importante. Saber perguntar não é perguntar com agressividade, não é perguntar com agressividade, não é perguntar com o julgamento colocando o outro como submisso e você como dono do conhecimento e da razão. Então... Tom de voz também, né? Que a gente falou. Então, assim, perguntar é simplesmente falar. Você pode me falar mais sobre tal coisa? Estou com dificuldade de entender o que você está querendo me dizer com relação àquele assunto. Então, assim, existem formas de a gente fazer que não é agressivo, não te coloca no papel de fragilidade e te permite acessar um campo que no outro pode ser que esteja blindado. Porque ele vai sentir receptividade em trazer à tona o que verdadeiramente ele pensa a respeito daquela situação. Então, eu acho que esse é um gatilho legal de se pensar. Com clareza de comunicação, todos os seus relacionamentos irão mudar com todas as pessoas. Não será necessário tirar conclusões porque tudo se tornará claro. É isso o que eu desejo. É isso o que você deseja. Com tolerância, né? Para mim, eu vejo muito hoje. Hoje até as pessoas tentam se falar, né? Mas a gente vê muita guerra, muita discussão em cima de temas que não deveriam ocorrer. Porque se eu quero que respeite a minha opinião sobre alguma coisa, eu também tenho o dever de respeitar a opinião do outro. Isso não pode ser, não pode criar uma alimosidade, né? Então, essa tolerância de você trazer à tona a sua opinião, a sua forma de pensar, os seus embasamentos, devem ser respeitados. Assim como você deve respeitar o do outro. E não polarizar situações porque você entrou no julgamento. Então, tal coisa é certa, tal coisa é errada. Eu decidi que é assim. E aí eu não respeito. Eu já passei a invadir a vida do outro. Não, e você pode até decidir porque essa é a sua verdade. A minha verdade. Mas eu tenho que entender que o outro também tem a verdade dele. E para ele, aquilo é verdade. E isso não me faz inimigo dele. Não faz com que eu xingue ele. Que eu pare de conversar com ele. Hoje você vê as pessoas deixando de se falar por assuntos onde as pessoas vão estar mais unidas para fazer o que? Cobrar dos dirigentes o que verdadeiramente é importante para todos nós. E não polarizar situações, né? Peguei um exemplo com uma política atual. Então, assim, quem está certo depende. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. O que eu tenho como relação, o que eu quero, né? Dependendo do que eu imagino ser melhor para mim em 20 anos, a situação atual é perfeita. Se eu vejo de forma diferente que eu quero construir uma coisa que em 20 anos fosse diferente, eu tenho que pensar de uma outra forma. Mas isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Então, parem de se bater. Porque, na verdade, ninguém está escutando essa briga acontecer. Só estão tirando proveito de uma situação. Então, vamos à inteligência. Eu ainda amplio mais ainda, né? Porque eu fico pensando assim. A gente vai vivendo e ao longo da nossa vida a gente vai armazenando memórias. E essas conclusões que a gente acaba tirando de tudo e de todos, elas são baseadas nessas memórias que a gente internalizou. E cada memória que você internalizou, ela tem partes boas e partes ruins. Então, quando acontece alguma coisa e você reage e você tira conclusões, na verdade, você está mais baseado nas suas memórias do que no agora e no fato realmente. Isso. Só que essas memórias podem ser memórias de 20 anos atrás, que já não condizem com a real situação do hoje. É, exato. Ela pode até ser parecida, mas ela jamais será igual ao que foi ontem. Sim. Então, só para ela não ser igual, já cabe uma reanálise como ela deve realmente se apresentar no agora. Sim. Não, e tem uma reflexão que é assim, a gente deveria... Que tem até aquele filme. Quando você olha lá no filme é angustiante porque ela nunca lembra nada. Então, assim, não é isso. Mas, assim, a gente deveria viver cada agora como se ele fosse o único porque ele é. Então, esse agora que nós dois estamos aqui é único. Então, eu não deveria pensar em coisas que já aconteceram para te dar uma resposta. Por isso que a gente tem muito medo também de perguntar. Porque a resposta... Às vezes, a forma como a gente pergunta, a pessoa já se sente atacada e responde em ataque. Mas por quê? Porque ela está baseada nas memórias passadas dela. Mas se eu não vivenciei, nem essa referência de memória eu tenho. Mas a gente está sempre trabalhando com isso. Com esse passado que está dentro da gente. E aí você nunca vive o momento de agora. Porque você está sempre olhando para aquilo como você já olhou em outras situações. Não reconhece que você pode estar vivendo aquilo de uma forma diferente. Em outro momento, em outra situação, com outro propósito. Sim. Este, portanto, é o terceiro compromisso. Não tire conclusões. Dizer isso parece fácil. E sei que é uma coisa muito difícil de fazer. É difícil porque fazemos o oposto com muito mais frequência. Temos hábitos e rotinas mentais dos quais não nos damos conta. Tornar-se consciente desses hábitos e compreender a importância desse compromisso é o primeiro passo. Mas não é o suficiente. A informação ou a ideia é apenas a semente em sua cabeça. O que realmente faz diferença é a ação. Reafirmar a ação várias vezes fortalece a sua vontade. Alimenta a semente e estabelece uma base sólida para que os novos hábitos germinem. Depois de muitas repetições, esses novos compromissos se tornarão uma segunda natureza. E você perceberá a mágica de sua palavra transformá-lo de um praticante de magia em um praticante de super magia. Aquele que usa a palavra para criar, dar, partilhar e amar. É que você cria um novo ciclo. Então vamos imaginar que você já está dentro de um ciclo. Então ele já está formado. E você está vivenciando, sobe e desce, sobe e desce, vivendo exatamente a mesma coisa. Quando você cria isso e você traz este conteúdo para dentro desse ciclo, o que acontece? Ele deforma aquilo que já estava pronto. Então ele criou uma nova forma. Essa nova forma sendo vivenciada e praticada, o que ela vai acontecer? Ela vai mudar este ciclo. Ele vai subir para um outro patamar. Ele vai mudando. Todas essas memórias vão ficando para trás. E o novo vai adentrando. Por quê? Porque esse novo ciclo não está preenchido. Então cabem os novos conteúdos daquilo que você está praticando para trazer esta magia que ele cita dentro desse novo conceito. Outra coisa que eu estava pensando quando estava lendo tudo isso, que assim, outro dia me perguntaram aqui da aula passada, né? Tá, mas como é que eu pratico isso, né? Porque assim, no dia a dia é muita correria. Como é que eu percebo? Onde é que eu posso rever esses momentos? E aí eu respondi e acho que tem muito a ver com isso. Gente, vai deitar para dormir? Fecha o olhinho sem dormir. Fecha o olhinho e lembra, desde de manhã, quando você abriu o olho e acordou. Repense todas as atitudes que você fez ao longo daquele dia. Eu levantei, eu fui no banheiro, depois eu fui tomar café da manhã. Enriqueça com os detalhes, o que você comeu, o que você não comeu, o que você fez, você tomou banho, você saiu para trabalhar, fez a primeira reunião, qual foi o assunto dessa primeira reunião, como é que foram as tratativas dela. Repense o seu dia, até a hora que você deitou ali naquele momento. Vocês vão perceber que nos mínimos detalhes, além de ser um exercício neurológico maravilhoso isso para a sua memória, você ativa uma série de neurônios, vocês vão perceber ricamente, em detalhes da sua mente, o próprio comportamento que você teve ou você deixou de ter e quais as oportunidades você poderia ter exercido e praticado e você deixou de fazer. Nossa, naquele momento eu podia ter agido diferente. Puxa, ali eu poderia ter feito outra coisa. Naquele momento eu poderia ter saído. Por que eu fui ficar ali? Porque eu sou teimoso, porque eu quero exercer a dominância. E você vai revendo a situação do seu dia. Gasta ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos antes de dormir e traz o seu dia. Relembre nos mínimos detalhes todas as coisas que você vivenciou, principalmente as que não foram boas. E proponha para você mesmo qual deveria ou poderia ter sido uma ação com resultado positivo. E vocês vão começar a perceber quantas vezes a gente erra. Nós, cada um de nós, erramos em alguns momentos. Nós não somos a perfeição, nós estamos aqui em aprendizado, só que se eu não fizer a lição de casa e entender e só ficar no ciclo da vivência, eu não cresço, porque eu não percebo aonde estão os meus erros. E você só cresce quando você melhora o seu comportamento, quando você melhora as suas atitudes, quando você melhora os seus pensamentos. Então, se eu penso melhor, se eu falo melhor, se eu tenho atitudes melhores, essas coisas vão me levar ao crescimento. Super compromisso com a gente mesmo. Mas é, Gina, na verdade é isso. A gente não assume compromisso e responsabilidade com a gente. A gente assume com um monte de gente. A gente quer dar conselho, mas a gente quer dar conselho para todo mundo. A gente quer falar tudo, a gente quer achar sobre tudo. Pega aí um jornal de notícias. Tem 30 notícias. Ah, a gente quer achar sobre tudo. Você vai emitir 30 opiniões. Você é capaz de assistir um jornal inteiro, em cada matéria que for exibida, você vai emitir um jornal. Não, ainda dá solução ainda. Sim, né? E as soluções da sua vida. E as soluções dos seus comportamentos. E a solução dos seus compromissos. Compromisso com quem? Com você, em primeiro lugar. Não adianta você ter compromisso com o próximo e não ter compromisso consigo mesmo. E reclamar que as suas metas e seus objetivos não são alcançados. Quanto do seu tempo você realmente se dedica a eles? Eu achei interessante esse exercício que você convidou para fazer. Porque ele é um exercício do roupa no pono. Então, assim, primeiro você consegue perceber as situações, mas depois que você fez. Aí você continua se trabalhando e aí você passa por um novo estágio. Você consegue perceber as situações logo que você fez. Você terminou de fazer aquela mesma coisa e você fala, caramba, fiz de novo. E aí depois, num terceiro estágio, você consegue perceber que você ia fazer e aí você segura e reage de uma forma diferente. Então, também tem isso, né? Você não vai mudar da noite para o dia. Primeiro você vai perceber que na semana passada você fez aquilo. Aí você vai perceber que ontem você fez aquilo. Aí você vai perceber que você acabou de fazer aquilo de novo. E aí vai chegar uma hora que você vai perceber antes de fazer. Você vai, nossa, isso é aquilo que o meu gatilho é acionado e eu ataco. E aí você segura e responde de uma forma diferente. Então, é isso. Por isso que é não levar nada para o lado pessoal. Ser impecável com aquilo que você está falando. Não tirar conclusões, né? Então, assim, aceitar também o seu próprio desenvolvimento, né? Porque é isso. É todo dia, toda hora, todo instante, né? Eu acho gozado o quanto a gente guarda de situações dentro da gente que a gente percebe que não teve a melhor atitude, não teve a melhor resposta, a melhor palavra. E aí, uma questão da própria situação e o caminho se desfazerem, a gente guarda aquilo como uma lembrança ruim. Sim, mas você não transforma. Não, a gente carrega. É uma coisa que... E muitas vezes aquela situação volta na sua cabeça, você percebe e continua martelando que você errou, que você não teve a melhor atitude naquele momento. Mas você não vai lá no próximo, né? E para dizer, olha, eu queria te dizer que eu errei. Que eu não fui feliz na minha colocação, não soube expressar o que realmente eu achava. Ou eu estava iludido com uma situação, vivenciando ali o êxtase daquela situação e deixei de enxergar o que estava ali acontecendo, no mundo real. A gente nunca fala para o outro que a gente errou. Mas a gente acha que é fraqueza isso? É fraqueza você achar que você errou e você ir lá... Às vezes não é nem necessário você pedir desculpa, mas só de você compartilhar isso, de alguma forma, com essas pessoas, isso já no mínimo te alivia. Quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que você precisa lhe vem facilmente, porque o Espírito se move com liberdade através de você. Isso é intenção. É o domínio da intenção, o domínio do Espírito, o domínio do amor, o domínio da gratidão e o domínio da vida. Esse é o objetivo dos toltecas. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. A intenção, gente, é esse impulso, é esse gatilho, é o que te move, é o que te traz o propósito. Você formulou um propósito, como é que eu saio do pensamento e caio na ação? Com a intenção de... Então, quando eu tenho a intenção direcionada, a intenção com foco, a intenção do sentir e do querer, eu consigo extrapolar, a sair desse mundinho que a gente fica só de achismo e vai se lançar. Legal? Terminou a aula de hoje, o Parágrafos de hoje? Terminou. Terminamos o terceiro compromisso e na semana que vem a gente entra no quarto compromisso. Muito bom, gente. Acho que a aula de hoje foi bem rica. Acho que tem um monte de gatilho aí que a gente pode trabalhar. Volto a dizer para vocês, é muito conteúdo, é muita mudança interna. Esses quatro compromissos, ele mexe nas raízes. A gente está percebendo que, assim, cada vez é um passo mais para dentro, mais para dentro. Como é que eu faço a minha faxina? Como é que eu faxino esse ser que eu habito? Porque a gente vai poluindo ele, a gente vai enchendo ele de cacareco, de teia de aranha, nas coisas que eu não quero mexer, vou armazenando. Só que isso tudo tem efeito, né? Tem as causas e os efeitos que ele cria. E esses compromissos estão trazendo, ao meu ver, várias formas de trabalhar o autoconhecimento. E não só ficando na teoria, mas trazendo formas de você efetivamente se autoconhecer. Então, fica o convite, reescutem as aulas dos quatro compromissos. A gente tem feito isso, a gente tem reescutado, o que a gente fala hoje, entre quarta e quinta-feira, a gente sempre escuta de novo. E aí, aquilo que a gente termina a aula aqui, fica falando, né, gente? Então, a gente fica... Na quinta-feira, a gente já começa a achar um monte de coisa diferente do que a gente falou na quinta. Então, pratiquem. Não adianta só escutar hoje aqui e não pôr nada em prática. Quer ver uma pergunta até interessante, que depois dá pra fazer enquete? Qual o compromisso que mais te impactou? Porque eu tenho o meu. Eu já escolhi o compromisso que mais me impactou, que é o que fica toda hora na minha mente, latejando. Então, depois a gente vai fazer essa enquete aí do que perguntaram. Dica simples. É, a simplicidade é também pra exercitar, né? Simples assim, não adianta ficar só na palavra, tem que ter o exercício. Bom, como bom bandista que somos, pra quem não sabe, hoje é o dia de Obaloaê. É o dia que na Umbanda se comemora o Obaloaê. Né? Então, a gente preparou uma meditação na energia de Obaloaê. Então, eu vou pedir pra vocês irem buscando uma posição confortável. Você vai buscar a sua posição confortável ali ou você vai ficar aqui? Vai ficar aqui? Então, é, a meditação pode até ficar vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Pensar nessa energia toda que está na Terra. Pensar em todas as nossas preocupações. Nas guerras eminentes que ainda estão acontecendo. vamos fazer uma inspiração profunda e uma expiração. Será que eu consigo por alguns minutos me manter imóvel? apenas inspirando e expirando e emanando essa energia para o planeta. deixando ir qualquer tensão que estiver no meu corpo. Percebendo cada parte desse corpo ao qual eu pertenço e deixando ir o medo permitir que a raiva vá dando saída deixar ir toda a ansiedade e apenas estar no aqui e no agora. penetrando esse silêncio que representa o nosso pai que representa que representa o nosso pai Omolu o senhor das passagens e nesse instante ao inspirar pedimos que nosso pai Obaluae o senhor da cura cubra todo o planeta terra com a sua palha sagrada para que possamos compreender o verdadeiro significado do silêncio Ah, totô meu pai silêncio grande pai está em terra e é nessa compreensão do silêncio que nós nos relacionamos com atenção e com alegria onde o que falamos e o que ouvimos está permeados por atenção atenção plena atenção consciente e assim inspirando e expirando nós sentimos as palhas sagradas do nosso pai Obaluae caindo por todas as casas residências apartamentos hospitais e atentos e sensíveis nós permanecemos em silêncio numa profunda percepção de quem nós somos mas também de quem o outro é e acolhemos esse silêncio um silêncio que vem da nossa alma sabendo que nós somos corpo somos mente e também somos sangue e espírito e por isso meu pai a totô nós nos curvamos a sua cura e pedimos que derrame sobre o planeta a sua pipoca sagrada e numa inspiração profunda nós sentimos como se pipocas caíssem do céu batendo e curando os nossos corpos e de todos no planeta e assim tomamos consciência de que cada palavra que dizemos tem poder e no silêncio no silêncio profundo do meu pai Obaluaê eu me conscientizo de que posso viver cada momento da minha vida com delicadeza dando valor a tudo que eu ouço e valorizando também cada palavra para que os homens se escutem mas acima de tudo se ouçam na profundidade da alma de que somos um só e assim que nosso pai Obaluaê nos permita compreender que o amor é uma cooperação das diferenças é preciso que compreendamos que o amor é uma cooperação das diferenças todas porque só assim esse planeta irá evoluir que essa chuva de pipocas caia em cada coração que pulsa nesse planeta para que possamos nos esvaziar de todos os nossos medos confiar cooperar e trabalhar pela paz e pelo amor eu faço a minha parte e cada um faz a sua parte para que o planeta possa brilhar em paz e em amor que se faça que se cumpra e que se manifeste hoje e todo sempre na energia do nosso pai Obaluae Omolu o senhor das passagens e da cura do espírito e do corpo gratidão 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 gratidão